Vamos ver como está a vacinação contra a Covid no Brasil? Até agora foram distribuídas mais de 310 milhões de doses. Dessas doses aplicadas ficaram 260.341.151 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina. O número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única é de quase 109 milhões. E a terceira dose foi aplicada em mais de 4 milhões e 30 mil pessoas.